Oi gente, boa tarde, tudo bem? Oi gente, hoje é sexta-feira, como o título do vídeo já diz. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que eu faço o Giló. Hoje a gente vai jantar fora na casa da irmã da minha vizinha. E como o marido dela fez aniversário esses dias, e aí a gente fez jantar aqui pra eles. E aí a gente vai jantar hoje lá na casa deles. E aí eu resolvi fazer. Fui na feira, comprei machinche. Quem não sabe o que é machinche, já já eu mostro. E quem não sabe fazer, tipo, acompanha o vídeo, tipo, assiste pra ver como mais ou menos eu faço, tá? E Giló também. Pra você que ninguém sabe o que é Giló, né? E aí o meu Giló, gente, eu comprei semana passada. Só que ele já tá ficando, tipo, meio maduro, sabe? Mas não tem problema, eu vou fazer assim mesmo, tá? E eu não gosto de tirar o amargo do Giló. Você pode colocar, deixar ele com sal e vinagre dentro de um pote de água pra tirar o amargo. Ou você pode colocar limão. Ou se você gosta do amargo, não precisa tirar o amargo, é só cortar e refogar, tá? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar mais ou menos pra vocês. Por quê? Eu vou fazer o Giló separado do machinche. Poderia fazer os dois juntos? Poderia. Mas o que que acontece? Eu não vou colocar touca também, tá, gente? Vocês vão falar, gente, seu cabelo vai cair? Não, não vai cair, tá? Pode ficar tranquila. E se cair, te pede conhecido, tá? É, tô zoando. E aí, por quê? Porque o marido dela gosta de machinche, só que ele não gosta de Giló, entendeu? Então, e geralmente ele não janta à noite, gente. Lógico, janta é à noite, mas, tipo, ele não janta, é raro, entendeu? E aí eu vou fazer separado pra gente, os dois, pra gente comer. E o Giló separado por quê? Porque ele gosta, mas se for junto com o machinche, ele não vai querer comer o machinche, entendeu? Então, tipo, eu vou fazer separado, tá bom? Então, é isso. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos como que eu vou fazer. Não vou usar quase nada de tempero, tá, gente? Mas fica muito bom, tá? Deixa eu virar aqui rapidinho. Eu vou usar essa frigideira pra fazer o Giló, tá? Que eu vou fazer meio refogadinho. Aqui eu vou usar pra fazer o machinche, tá? E o que que eu vou usar? Alho, ó, tá vendo? Tem um alho descascado aqui. Vou usar só um pouquinho de coentro mesmo, tá vendo? Um pouquinho de coentro. E essa pimentinha que eu comprei hoje na feira. Eu não gravei, não mostrei pra vocês, gente, porque eu não comprei. Eu comprei bastante coisa, mas acabei dividindo com a dona Sônia. Essa pimentinha aqui, eu comprei ela vermelhinha hoje, gente. Tinha um monte de madura, eu peguei madura, tá? E aí temos aqui, ó, tá vendo que o Giló já tá ficando meio amarelo? Então, mas não tem problema, porque eu como do mesmo jeito, tá? E aí eu vou usar uma cebola, essa pimentinha, alho e o coentro, tá? E aí daqui eu vou usar esse tempero aqui nordestino, açafrão e tempero baiano. Só e sal, tá? Só isso. E óleo também, né, gente? Tá? E aí, isso daqui, ó, vocês estão vendo? Esse machinche, gente, ele não tem tanta coisa. Coisa, ó, a diferença de um machinche pra outro, ó, tá vendo? Esse daqui, foca, querida. Ó, esse daqui tem mais coisinha, mais cascudinho, tá vendo? Esse daqui já não tem. É porque praticamente é um machinche diferente do outro. Eu acho que eu falei Giló, né, gente? Mas não, é machinche. Um é diferente do outro, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai raspar com a faquinha. A gente vai raspar com a faquinha até... Uma faca de serra é muito boa, gente, pra fazer essas coisas, tá? Porque você não descasca ele, você raspa, tá? Pra tirar essas perninhas aqui que tem, tá bom? E aí, o Giló, como que eu vou fazer? Eu vou cortar ele, cortar ele em quatro e depois vou cortar ele em rodelinhas, fatias bem fininhas. Mas por quê? Porque eu tenho medo de bicho, gente. Eu cozinhava sempre o Giló inteiro, assim, sabe? E comia. Só que um dia eu tava cortando ele e eu comi, eu acho que metade da... Como é que fala? Da lagartinho eu acabei comendo, entendeu? E aí, eu fiquei com nojo. Aí, eu sempre corto em fatias bem fininhas pra ter certeza que não tem bichinho, tá bom? Então, chega de enrolação. Vamos logo pro vídeo que eu tô com pressa. Bom, gente, eu já coloquei os temperos aqui, ó. Cortei tudinho, tá? O mesmo que eu coloquei pro machixe, eu coloquei pro Giló também, ó. Aqui tem dois dentes de alho em cada panela, tá? E aí, eu vou colocar um pouquinho de óleo pra dar uma refogadinha. E aí, eu vou colocar um prazer. Agora vou colocar o giló aqui, ó. Agora vou colocar o machismo. Agora vou colocar, ó, tempero baiano, aqui, 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 vou colocar esse daqui, ó. Esse é um tempero nordestino, aqui, ó. E agora safrão, ó. Vem. 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 Agora eu vou deixar cozinhar e já volto. Bom, gente, ó, o meu machixe já tá praticamente pronto, ó, os dois já estão prontos, tá vendo? Gosto dele assim, ó, quando ele perde a corzinha verde e fica assim, ó, meio amarelinho, tá vendo? Aí se você quiser ele mais durinho, mais molinho, você deixa ele cozinhar bem, tá? No meu caso eu gosto dele mais crocantezinho, tá? Então aqui eu vou desligar, tá? Eu gosto com caldinho assim, tá? Aqui no caso do giló, o que que acontece? Ó, o caldinho já tá secando, ó, tá vendo? Eu gosto dele assim, sem muito caldo, sabe? Como se tivesse refugado, sabe? Na verdade, como eu coloquei água, ele deu uma cozida, sabe? Eu gosto assim, não gosto tipo, ó, dele muito só refugado não, tá? Eu gosto assim, ó, que fica esse caldinho assim, sabe? Tá? Então mais um tá pronto, os dois já estão prontos, tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho pra experimentar e mostrar pra vocês, tá? Vamos lá, ó, aqui, ó, nem vai dar pra vocês verem direito, tá? Mas vamos lá, ó, aqui eu tenho uma xixi e aqui eu tenho o giló, tá? Eu vou experimentar, experimentar o giló primeiro aqui, ó, primeiro aqui, ó, tá vendo? Vai dar muito bom porque a gente vai comer com frango, elas fazem um frango cozido, só que tipo assim, é um cozido que seca todo o caldo e fica sequinho, sabe? Nossa, eu amo quando elas fazem. Tá muito bom. Não, não ficou amargo, tá, gente? Se você quiser tirar o amargo, já falei, deixa no vinagre de mono e um pouquinho de sal, deixa no limão. Eu não gostava de giló, eu aprendi a comer. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, a minha tia, ela fazia bastante, eu aprendi. Eu gosto de giló que tem na Bahia. Ele é bem grandão e branco, sabe? Eu gosto bastante. Agora, ó, uma xixi, ó. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Um camarão seco deve ficar muito bom. Tá bom? Vou comer. Vou encerrar por aqui. Tá bom? Se eu pede, se você é gostado, se você gosta de giló, conte mais xixi e deixa aí nos comentários. Tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.